Saudações, meu povo lindo, aqui é Clayton Collins para mais um vídeo no nosso canal ainda falando sobre o caso da Alana Ludmilla de 10 anos que foi estuprada e assassinada pelo seu ex-padrasto Robert Cerejo no momento da coletiva de imprensa, mais precisamente no final o secretário de segurança pública do governo do estado o secretário delegado Jefferson Portela ele fez um alerta para que as mães, os pais ouvissem mais os filhos principalmente e sobretudo nesses relacionamentos onde há essas separações e uma outra pessoa entra na vida da família ele fez um relato de que essa outra pessoa muitas das vezes pode parecer uma ameaça pode parecer uma pessoa estranha que está no lugar do pai ou da mãe então ele fez um alerta não especificamente sobre esse caso em si sobre todos os casos para que os pais ouvissem mais a aversão das crianças e observassem se não está havendo nenhum comportamento ali diferenciado vamos ouvir o secretário Jefferson Portela já há a coleta de vestígio seminal no corpo da vítima que era naturalmente virgem desviginada naquele ato pela comprovação do exame então são algumas coisas que alguns partem para uma de suposta defesa da democracia e do direito individual passando por cima de tudo está na hora do Brasil rever isso uma culpa definida não se pode criar como artifício jurídico presunção de inocência não se pode porque isso vai levar a uma coisa maligna chamada impunidade então essas coisas tem que ser observadas o nível de debate a gente entende que a emoção num caso como esse é natural no nosso caso nós somos todos obrigados a uma regência impessoal ou seja, não emocional mas é chocante ver casos dessa natureza alguém que está ali no sentimento de proteção ser atacado dentro da sua própria casa então era impossível até para qualquer algo de segurança dar uma segurança àquela menina porque ela estava na segurança do celular onde ela foi vitimada então é por alguém que criou uma faixa de confiança para chegar ao contato com ela é um apelo que nós fazemos aos senhores da imprensa que divulguem isso não nesse caso particular mas de modo geral para que as pessoas tenham mais cuidado com as crianças dentro de casa porque quem está envolvido em abuso sexual pai, padrasto, irmão, tio, parentes e vizinhos não é um crime de natureza para estranhos é um crime de gente de proximidade e essa coisa veja, um sujeito foi preso agora na semana de combate à pedofilia com 3 milhões de vídeos de crianças esse homem era um difusor para os que cultivam essa chaga maligna e maldita da pedofilia só um sujeito que foram preso ele tinha 3 milhões de vídeos na sua casa e uma cartilha de como abusar de bebês como fazer para abusar sexualmente de bebês então as famílias precisam atentar para isso o cuidado desse campo com as suas crianças é algo que precisa porque é preciso lembrar que quem está dentro do lar é o pai e a mãe nós estamos nas ruas nas atividades e ocasionalmente acontecendo o fato vamos entrar lá mas em geral nós não estamos dentro das casas a regência dentro da casa é o pai e a mãe um comentário importantíssimo de uma pessoa responsável e de uma pessoa que tem vivência o delegado Jefferson Portela tem uma vivência muito grande em diversos casos por atuar como delegado e agora como secretário de segurança é por isso que ele é o secretário de segurança porque ele tem uma bagagem muito grande com relação a essa vivência de vários casos então ele fala com propriedade parabéns ao secretário Jefferson Portela ao governador Flávio Dino por estarem sempre atentos à segurança do nosso estado